Vou fazer uma pergunta ao plenário. No ano passado, o Congresso, frente à catástrofe iminente da pandemia, aprovou um orçamento de guerra, que foram quase 800 bilhões de reais, e um auxílio emergencial de 600 reais. Naquele momento, nós tínhamos, acho que não tínhamos 1.500 mortes, senhor presidente. Agora, nós temos 300 mil mortes. Naquele momento, morriam 50 pessoas por dia, agora 3.200. Eu pergunto o que mudou para nós estarmos fazendo um orçamento, senhor presidente, que é um orçamento que privilegia dois setores. As emendas parlamentares que drenam recursos para o Ministério do Desenvolvimento Regional, as famosas obras, as emendas parlamentares que garantem o apoio do Centrão, de um lado, e, de outro lado, um quinto, um quinto, senhor presidente, do que sobrou para investimentos, 22%, na verdade, vão para as Forças Armadas. As Forças Armadas, os militares, foram poupados na reforma da Previdência. O ano passado, os militares também não tiveram seus salários congelados, como todo o funcionalismo público. E agora, como são 6 mil militares do governo, me diga se isso é prioridade para a nação brasileira. Eu queria que os deputados pensassem sobre isso. Na verdade, não se fala em romper o teto de gasto. Numa guerra, o que vale é a vida. As guerras que aconteceram, seja na Europa, seja a guerra do Paraguai, aqui no Brasil, que matou 50 mil brasileiros, 50 mil. Agora morreram, isso em cinco anos, agora morreram 300 mil em um ano, senhor presidente. Ali, se rompe teto de gasto, sim, entende? Ajuste fiscal não garante vida, mas nós estamos fazendo o contrário, nós estamos tirando dinheiro da saúde, nós estamos tirando dinheiro da Previdência. É insustentável, senhor presidente. A gente aprovar um orçamento que tira dinheiro do seguro-desemprego, 2,6 bilhões, que tira dinheiro do abono salarial. 7,5, 7,4 bilhões da Previdência Social, 13 bilhões, que é o que nós estamos propondo repor na nossa emenda, que tira dinheiro do Pronaf, da Agricultura Familiar, para dar, logicamente, prioridade às emendas. É óbvio, senhor presidente, que uma pessoa de fora, o povo lá fora, está querendo o quê? Vacinas, o povo está querendo auxílio emergencial, e o senhor Paulo Guedes ainda diz que 44 ou 43 bilhões que vão para o auxílio emergencial de 4, de 200, 250 reais, entende? Só pode ser feita com a PEC emergencial. Ou seja, só pode ser feita na base de um mega ajuste fiscal sobre os servidores, ou numa linha de privatização. Ontem mesmo, ele falou isso. Vocês querem melhorar, entende? O auxílio emergencial? Vamos vender as estatais. Olha, aqui, inclusive, tem uma coisa contraditória nesse orçamento. É criar uma estatal para privatizar a Eletrobras. 5 bilhões para depois privatizar a Eletrobras. Nós não queremos privatizar nada. Isso não é prioridade nacional nenhuma. Os parlamentares tinham de verdade dizer, se a prioridade é a pandemia, o orçamento tem que se voltar para garantir recursos para a saúde pública, para o SUS, para as universidades públicas que sofreram profundos cortes, para a agricultura familiar, que é essa que garante na mesa do trabalhador e baixa a inflação, de verdade. O que nós estamos vendo é a farra das emendas paroquiais para garantir o quê? Que o Centrão apoie a gestão desastrosa e genocida de Jair Bolsonaro.